Tinha que fazer uma semana que tinha terminado a primeira Flip, quando eu cheguei de volta a Paraty depois de sete anos fora do Brasil. Então, a Paraty que eu encontrei foi uma Paraty totalmente diferente da que eu tinha deixado tempos atrás. Mas o mais impactante para mim foi toda a efervescência, toda a alegria que a primeira Flip deixou em Paraty. Então, estava todo mundo falando de Flip, de festa literária, Flip, festa literária, e todo mundo encantado com o que tinha acontecido. Parecia que tinha sido um toque de magia na cidade, que tivesse jogado um monte de purpurina, estavam todos brilhando, com os olhinhos brilhando disso que tinha acontecido. Me tocou, eu acho que toda aquela purpurina, todo aquele brilho que estava nas pessoas, veio aquele brilho para mim também. Foi aí que eu abandonei de fato a ideia de ir para o Rio e para São Paulo e pensei, se várias pessoas vêm para Paraty para morar aqui, por que eu que sou daqui, fiquei tanto tempo fora, não posso ficar aqui, não posso morar aqui na minha cidade que eu tanto amo. E foi aí que começou uma história na Flip. Minha história na Flip começou um mês, acho que, depois que aconteceu a primeira Flip, né? Então, eu saí uma menina e voltei a uma mulher, né? Então, isso foi muito impactante, ter tantas possibilidades na mão de poder realizar sonhos, né? E foram dando muitos frutos como nos davam os pés de livro, né? Os pés de livros que os frutos são livros. Então, todas essas metáforas, né? Assim, que a gente conseguiu transformar a realidade, foi extremamente impactante para a minha história de vida e para a história de vida das pessoas que foram transformadas, né? Todo esse universo Flip, que mexe com a gente de uma forma muito profunda e transforma a gente em outras pessoas. Flip 20 anos. Vidas que transformam lugares, que transformam pessoas. Escreva conosco essa história. Faça parte da Rede Amiga da Flip para continuarmos transformando juntos os próximos 20 anos. Acesse flip.org.br e faça sua doação. Faça parte da Rede Amiga da Flip para continuarmos transformando um novo 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 Vamos lá.